Estamos aqui na fábrica de super-heróis, eu já estou aqui com o Homem-Aranha, então hoje eu vou me transformar no Homem-Aranha e vou construir aqui a base do Homem-Aranha E eu sou o Homem-de-Ferro e vou construir a base do Homem-de-Ferro É isso aí Davi, então vamos ver qual vai ficar melhor A base do Homem-de-Ferro ou a base do Homem-Aranha, tem muitas pessoas aqui na fábrica de super-heróis construindo bases diferentes Tem um carinha que está fazendo aqui a base do Homem-Formiga e tem vários outros super-heróis em que a galera já está fazendo uma base né Davi Sim, é verdade Robin, eu vou continuar minha base, eu vou ficar parado Tem um carinha me atacando aqui com visão raio laser, eu acho que ele tem o poder do Superman Eu também acho Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou ficar protegido aqui na minha base, eu vou fazer uma parede e eu preciso colocar uma porta Assim ninguém vai conseguir entrar, é isso aí, agora sim, eu posso autorizar algumas pessoas a entrar na minha base sem morrer Eu sei Jason, eu também estou construindo essa parede Autorizei a sua entrada aqui na minha base de Homem-Aranha, você é o único que está autorizado a entrar aqui Se outra pessoa tentar invadir, vai morrer no laser E você é o único autorizado que vai poder entrar na minha base O cara pulou a minha parede Ah não, agora ele vai ficar preso ali dentro Eu já sei o que fazer, a minha parede ela tem que ficar maior, pois assim ninguém vai conseguir invadir Quero ver pular agora Olha só Robin, olha só o que eu tenho, eu tenho esse laser e vou acabar com ele Eu vou enganar esse carinha que está aqui na frente da minha base Ele vai entrar e eu vou apertar o botão, agora não vai conseguir sair Está preso Davi, você pode entrar de boa Eita, o que é isso? Esse carinha ele está me atacando com a visão raio laser dele, mas ele não pode sair da minha base Eu vou ficar aqui fora só esperando, quero ver ele me atacar agora Ele está lá dentro da minha base e não pode sair Robin, vem aqui na minha base para você pegar o item que eu tenho Porque eu finalmente consegui comprar uma arma Você comprou uma arma? Caraca, ele conseguiu escapar, eu acho que ele pode voar, já que ele é o Superman Então vem aqui pegar logo os itens que eu tenho Entra aqui, eu deixei sua entrada Você autorizou a minha entrada, mas eu acho que o carinha que estava atrás de mim me matou Eu estou tentando acabar com eles Eu estou indo aí Davi, eu vou tentar te ajudar Eu não posso fazer nada, já que eu não consegui o meu poder ainda Tenta entrar aqui Eu não consegui Davi, mesmo você autorizando Assim que eu passei pela porta, desmontei Eu vou desativar aqui o laser para você entrar Não vem aqui Robin, eles estão aqui, eles não estão deixando eu sair Eu percebi que está tendo uma grande briga aí na sua base de Homem de Ferro Então eu vou continuar aqui na minha base de Homem-Aranha E Davi, eu tenho dinheiro para coletar, muito dinheiro, tenho 22 mil Vou pegar esse dinheiro e vou começar a construir logo essa minha base para ninguém invadir Nossa, eu estou atacando o carinha, mas ele não quer morrer Eu já comprei o dedo, agora eu vou colocar iluminação aqui E agora eu vou comprar os poderes de Homem-Aranha É verdade Tenho aqui o primeiro poder, agora eu tenho uma aranha de metal aqui na minha mão Deixa eu ver o que eu faço Caraca, se eu aperto eu consigo jogar várias aranhas de metal Eu quero ver o meu outro poder Esse meu outro poder eu posso usar a teia Que fera Agora eu posso ir para a sua base muito mais rápido Eu vou usar a minha teia de Homem-Aranha e vou chegar até aí Tudo bem Estou indo Caraca, olha só que fera, Davi Agora eu tiro o laser aí para eu poder entrar Tudo bem, entra aqui Entrei, entrei Será que eu posso pegar alguma coisa aqui do Homem de Ferro? Claro que você pode Pega aí tudo que você quiser Porque aquele carinha está aqui em cima Me ajuda a acabar com ele Ele é invencível Nossa, eu consegui pegar mesmo Caraca, agora eu tenho uma bazuca Eu vou dar um tiro nele Não, Robin, não faça isso, senão ele vai acabar com você Toma essa Ah não, ele é o Superman e ele não toma dano Ah, para com isso, Robin É muito fera isso Eu não sabia que eu podia pegar os seus itens Agora eu tenho a minha aranha de metal Tenho a teia E tenho esse laser junto com uma bazuca Robin, eu quero ir na sua base Por favor, pode deixar eu entrar na sua base? Sim, é só você vir aqui que eu vou autorizar a sua entrada Eu vou aumentar essa minha fábrica para ganhar ainda mais dinheiro Primeiro coloquei aqui uma máquina mais potente Eu vou aumentar ainda mais Eu estou com muito dinheiro Eu estou aqui fora Pode entrar, Davi Você é bem-vindo E agora você pode pegar também meus poderes Eu tenho essa aranha aí Não sei para que ela serve Mas tem a teia que você pode usar muito bem Olha só, quer ver para que ela serve? Para que essa aranha serve? Me fala Elas vão vir atrás de mim Ataca eu, por favor Eu vou atacar com esse laser Você não está conseguindo atacar eu? Ataca com essa mão que você tem Tá bom, eu vou atacar agora sim Isso aqui não é um ataque? Não faz dano em mim Caraca, então Como Homem-Aranha Eu não posso fazer nada? Sim, mas Eu acho que essas aranhas não funcionam, Robin Olha só, Davi Eu estou preso no teto da minha casa Ah, o carinha vai me matar Mas ainda bem que ele vai fazer isso Porque eu fiquei preso aqui Socorro Estou de volta aqui na minha base Agora não estou preso Eu vou ativar o laser aqui Porque eu não quero ninguém invadir na minha base Vou pegar o meu dinheiro E vou construir uma grande parede aqui na parte de cima Porque o Superman Ele pode voar Então ele pode invadir a minha base por cima Isso aqui é uma construção muito boa Eu vou conseguir mais dinheiro aqui em cima Se eu pegar 10 mil Eu posso construir mais um dropper aqui na parte de cima Para ganhar ainda mais dinheiro Vai ser um pouco complicado Erguer uma parede na parte de cima pelo que parece E você, Davi Como que está aí as coisas? Está indo muito bem aqui Como que está a fábrica do Homem de Ferro Porque a do Homem-Aranha É uma fábrica rica A do Homem de Ferro também Coloquei mais um dropper aqui na parte de cima E eu vou continuar explorando aí as fábricas de super-heróis E agora que eu tenho a teia Fica muito mais fácil ir para onde eu quiser Eu vou aí na sua base E vou pegar os poderes novamente Vou usar a teia E você não vai precisar nem abrir a porta, Davi Porque eu vou invadir por cima Já que eu sou o Homem-Aranha Eu não posso escalar Mas eu posso usar a minha teia para subir aqui no topo E eu consegui Olha só que legal Eu quero ver aonde você está Eu estou bem aqui Caraca, tem um cara invadindo a sua base Eu já sei o que a gente pode fazer, Davi Vamos invadir a base dele de super-homem É verdade, vamos lá, vamos lá Eu vou usar a minha teia para chegar super rápido Eu acho que aquela base ali Não, aquela é a do Capitão América Então deve ser essa aqui do lado Eu vou finalmente fazer a parte de cima da minha base Eu acho que eu invadi aqui a base do super-homem É isso mesmo, Davi Invadir a base do super-homem Peguei a capa E agora eu posso voar Aê Invade aqui também para você conseguir voar Ah, Robin Eu quero pegar então essa mão que você tem Aonde você ganhou Eu quero ir nessa base Abrir a base para mim Para eu entrar lá E eu roubar os seus itens Não, para eu os seus itens Roubar não, Davi Se eu fosse você eu invadi a base do super-homem Para pegar a capa Olha só, agora eu estou voando Vamos, então abre aqui para mim Eu não vou roubar É sério agora E eu tenho visão, raio laser É, se aquele carinha aparecer por aqui agora Ele vai se dar muito mal Eu acho que é verdade Vai, Davi Você pode entrar Tudo bem? Ainda! Eu não consegui abrir Foi mal Eu não acredito Não foi por querer, Davi Eu apertei no botão Mas não desativou o laser Agora vai Abre essa porta Pelo amor de Deus, Robin Tá, eu vou abrir agora Pode ter certeza Estou chegando aqui Portas abertas para você Ah é, que bom Eu achei que você ia me trollar Não, eu não faço essas coisas Agora você pode pegar os poderes também Porque eu já peguei os seus E eu estou super forte Vamos lá Eu vou te ajudar a invadir a base do super-homem E você vai ganhar o poder da capa, Davi Você vai voar Eu sei Eu vou voar Eu estou aqui Eu estou aqui com você Caso o super-homem apareça Eu vou te proteger Agora vamos sair daqui, Robin Rápido, rápido Voa Ai, é assim que voa Que legal Olha só, o carinha está aqui Vamos acabar com ele Vamos lá Agora eu tenho a visão raio laser também Vamos atirar nele Não morre, é invencível Não, ele vai ter que morrer Ele vai ter que morrer Toma isso É, vai ter que ser o fim dele Vai ter que ser o fim dele Caraca, conseguimos Foi a vingança É isso mesmo É isso que dá Acabar com a gente Somos os melhores super-heróis de todos E agora eu vou me concentrar Em terminar aqui A minha base do Homem-Aranha Eu posso colocar duas vezes mais o meu dinheiro Mas para isso eu tenho que gastar 500 reais Nossa, 500 reais? Eu não sei Eu não sei se eu vou gastar tudo isso É muita coisa Eu também não sei Eu acho que você Se você gastar Você vai estar cometendo um erro muito grande Eu vou ficar pobre É, você vai ficar pobre Então já imaginou se você ficar pobre Você não vai poder comprar mais nada É verdade Eu acho que eu não vou gastar tudo isso Eu vou continuar usando a minha fábrica Para gerar o meu próprio dinheiro Eu vou tentar invadir outra base Para ganhar ainda mais poderes Agora eu vou para a base do Capitão América Vai que eu consigo o escudo dele Bem, eu já invadi várias bases aqui Com esse poder dessa capa voadora E é muito legal ela Porque ela ajuda a gente É isso aí, deixa eu ver Eu ganhei uma arma E o escudo do Capitão América Caraca, é muito fera Essa arma é muito boa O Superman está aqui novamente E eu acho que agora ele ficou bravo Já que a gente acabou com ele da última vez Já que ele se deu mal, né? É isso aí Eu estou cheio de poderes aqui E eu vi que tem alguém na minha base Eu já vou entrar no raio laser Eu sou eu! Ah, é você, Davi? Que susto! Eu pensei que essa aqui não era a sua base Eu vou comprar aqui mais um dropper Para ganhar ainda mais dinheiro E eu preciso evoluir Olha só quem está aqui na frente Olha só quem vai morrer agora É isso aí, Davi Somos um time Sai daqui, carinha Ah, ele me acertou Ah, ele também está me acertando Cuidado, cuidado, cuidado Ah, nossa Tem um aqui com essa espada Ah, é? Espada versus espada Toma, 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 toma Ele está fugindo, ele está fugindo Não deixa esse carinha de roxo fugir Não vou deixar Eu vou te ajudar, Robin Olha só o que eu tenho Ele é o nosso maior inimigo Cuidado, você está me acertando Ah, desculpa, Robin Mas pelo menos a gente conseguiu acabar com ele Toma, toma, toma É isso aí Eu vou entrar aqui na minha base Ele entrou na minha base Só que não conseguiu É, tem uma porta bem segura aqui Eu vou continuar a construção Vou subir lá na parte de cima Vou colocar mais um dropper Para ganhar ainda mais dinheiro E depois eu quero fazer a parte de cima Eu acho que vai ficar muito doido aqui, hein Muito obrigado por ter dado essa mão de teia, cara É a melhor mão de todas Porque você pode invadir as bases Aí eu invadi a base, suprimei e peguei a capa Isso é muito bom, cara Agora vamos poder acabar com esse cara Que estava acabando com a gente toda hora Sim, eu tenho até mesmo o escudo do Capitão América E agora eu vou começar a lutar com o escudo Eu também vou começar a lutar com o escudo Porque ele é muito bom Tem um carinha vindo para cá de novo E eu vou bater nele com o escudo do Capitão América Sai daqui Você não vai invadir minha base Olha só o que eu tenho Eu sou muito bom Consegui, acabei com ele Com o escudo Davi, o que é isso na sua mão? É uma super espada Eu não sei direito o nome disso Entra ele aqui de novo De novo? Ele não desiste? Ele não desiste, mas ele vai ter que desistir Porque o meu nome é Rei Davi Eu acabei com ele Usando o escudo do Capitão América Eu falei que eu ia usar esse escudo Esse escudo é muito bom, hein? Caraca, ele se tornou o maior vilão desse lugar Quem diria que o Superman O dono da base do Superman Viraria do mal É bem, mas a gente conseguiu roubar o poder do Superman E a gente conseguiu ultrapassar ele E ficar na frente dele E toda hora ganhar dele Estamos com todos os poderes Será que tem outra base para a gente ganhar ainda mais poderes? Será que o Superman já evoluiu Já tem mais poderes? Na verdade ele não tem não Tem uma base aqui do lado que eu ainda não peguei Caraca, eu fui entrar e esqueci que tinha aquela porta com laser Acabei morrendo e perdi todos os poderes Eu vou começar de novo Vou pegar a minha teia Vou invadir a base do Superman E vou pegar a capa novamente Nossa, eu acabei com ele finalmente Ele estava vindo aqui na minha base invadir Mas só que eu ganhei dele de novo Eu acho que ele está muito noob, hein? É, tem uma coisa muito estranha Seu corpo está todo desmontado aqui na frente da minha base de Homem-Aranha O quê? É isso mesmo, eu não estou entendendo Estou entendendo nada Eu vou pegar novamente a teia Vou invadir a base do Superman E vou pegar a capa Sério, a capa e o visão raio laser É a melhor coisa que tem Ele está conseguindo acabar comigo, homem Me ajuda aqui Eu não acredito nisso, Davi Eu acho que eu vou conseguir me transformar no Homem-Aranha Deixa eu ver, eu quero ver isso Caraca, que doido Eu estou super forte, mas a roupa do Homem-Aranha não apareceu Eu acho que era para ser a roupa do Homem-Aranha Eu vou tentar Nossa, eu estou me transformando Que loucura Eu virei o Homem-Aranha Agora sim, eu sou um super-herói De respeito Eu sou o Homem-Aranha É, eu sou o Homem-Aranha de cabelo Caraca, eu sou o Homem-Aranha com cabelo e chapéu Eu nunca vi o Homem-Aranha desse jeito, falando sério Nem eu, mas eu vou invadir a base daquele Superman de novo Eu não vou aguentar Eu vou invadir Eu também vou invadir, nós dois juntos A gente é um time Caraca, mas agora está mais difícil Mesmo assim, eu consegui Eu estou dentro, eu estou dentro Eu vou pegar a capa Vou pegar a visão Raio laser E agora eu estou super forte Eu vou invadir a base do Capitão América de novo Porque aquele escudo é muito bom Agora aqui tem mais coisa Tem mais coisas na base do Superman? É, não, do Superman não Eu acho que aqui, deixa eu ver Deixa eu ver o nome dessa base Ah, do Capitão América Já estou aqui no Capitão América Caraca, me transformei no Capitão América Eu peguei a roupa do Capitão América, Davi Agora eu sou o dono da base do Homem-Aranha Só que eu me transformei no Capitão América Voltei a ser o Homem-Aranha Com meus poderes de aranha Eu vou salvar o mundo Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades É isso mesmo Vem grandes responsabilidades Se você tem um poder Você tem que ter responsabilidade O meu maior vilão está aqui Na minha frente Toma essa Você vai desaparecer Eu vou te ajudar, Robin Acabei com ele, Davi E agora eu vou continuar construindo a minha base de Homem-Aranha Faz tempo que eu não faço uma mudança por aqui Eu quero terminar a parte de cima logo Caraca, eu tenho mais de 50 mil aqui Agora sim eu vou conseguir fazer alguma coisa Robin, vem cá aqui, ó Vem atrás de mim com a capa do Superman Esse cara tem os melhores poderes do mundo Porque olha só Essa espada é muito boa Eu usei essa espada aqui e ele morreu na hora Caraca, é um sabre de luz Que fera É? Do Star Wars E agora tem o sabre de luz também Eu tenho muita coisa Eu vou continuar com a minha base de Homem-Aranha Agora eu posso fazer uma espada Caraca, que fera Calma aí Apareceu a espada Vem pegar, Davi Agora eu ganhei a espada do Homem-Aranha Deixa eu ver Eu quero pegar a espada do Homem-Aranha Nem sabia que ele tinha a espada Mas eu quero pegar Caraca, é uma espada diferente Eu não sei o que está acontecendo Deixa eu ver Olha essa espada Nossa, isso aqui não é espada? É sim Você está me matando Ah, você talvez está me matando, Robin Cuidado com isso É perigoso, hein Eu gostei da espada do Homem-Aranha Ela parece bem forte Olha só isso, Robin O nosso pior inimigo Aqui, está aqui Ele está aqui de novo, é? Então agora é a hora de testar a minha nova espada Agora ela apareceu aqui na minha mão Ah, Robin Vinga a minha morte, cara Por favor Calma aí Ele está apelando para Visão raio laser Então toma Aê, que bom Você conseguiu vingar a minha morte? Ainda não, ainda não Mas eu vou vingar a sua morte, Davi Ele vai tentar fugir Tenta fazer ele não tentar fugir Agora eu sou o homem de ferro que tem cabelo Eu consegui Eu acabei com ele e vinguei a sua morte Eu estou ficando super rico É sério A base do Homem-Aranha é a base mais rica de todas Eu também Assim disso, nossa Mas olha só para mim, Robin Eu sou o homem de ferro Você finalmente conseguiu a armadura do homem de ferro? E olha só para mim Uhul Olha o meu braço E você pode voar? Eu não consigo Eu quero entrar na sua base de novo para pegar o poder Você é o homem de ferro que tem cabelo por cima da armadura Robin, você não pode falar nada porque você tem cabelo de cima da sua fantasia Eu ganhei a moto do Homem-Aranha Davi, essa é a base mais apelona de todas A minha moto ainda está invisível, mas ela é muito rápida Nossa, eu vou pegar aqui de novo a capa do Superman E esse cara nem percebeu Ele está atirando em mim, só que ele não está conseguindo acertar eu Davi, pega uma moto também Agora eu tenho uma moto Eu quero essa moto, eu quero ver É a moto do Homem-Aranha Eu falei que a minha é a base mais rica de todas A base do Homem-Aranha é a melhor Eu vou pegar essa moto porque eu quero ver como ela é Já sei, vamos apostar uma corrida? Apostar uma corrida? Homem-Aranha versus Homem de Ferro Eu aceito essa corrida Então vem aqui atrás de mim Eu vou vir aqui a pé mesmo Não, vou com a capa do Superman De novo, de novo Socorro, socorro, socorro Eu estou aqui atacando ele, eu estou aqui atacando ele Pode deixar, juntos a gente consegue Conseguimos Agora vamos apostar a corrida Já estou aqui de moto, esse carinha já está enchendo o saco Ele não cansa de perder Eu acho que ele não cansa de morrer, cara Por que ele não para? Eu já estou cansado de matar ele Vai, vai, eu estou aqui E agora vamos começar a corrida até a minha base Ó, é um, é dois Não deixe pra depois Vamos lá, eu sou o Homem-Aranha Essa moto é minha, eu tenho que ser mais rápido É, mas a minha moto Ela tem o pneu azul Ah, você viu? Você viu isso que eu fiz? Eu tentei te matar o Santa Visão Raio Laser Porque eu não queria perder Mas você deu um pulão É, olha só, eu vou dar outro pulão Caraca, essa moto é muito louca pra dar pulões Se eu fosse você, eu continuava aumentando a sua base Vai que você ganha uma moto também Verdade, eu quero ganhar uma moto Eu quero ganhar uma moto Eu vou lá na minha base pra tentar ganhar uma moto Agora tenho um arco Isso tá muito legal Eu tenho o arco do Homem-Aranha É um arco de ouro, caraca Um arco de ouro? Que legal Que fera E agora, pra eu desbloquear a super velocidade Eu preciso de 35 mil Eu vou ser o melhor super-herói de todos Primeiro, eu vou fazer a parede aqui na parte de cima Eu tenho que deixar tudo muito bem organizado Pra ninguém ficar invadindo e roubando tudo que eu conquistei até agora Olha só a mão que eu tenho A mão que você tem? Eu tô aqui na sua base, olha só É a mão do Thanos? Acertou! Como você conseguiu? Tá lá na minha base Eu quero esse arco, eu quero esse arco Eu quero representar o Homem de Ferro e ao mesmo tempo o Robin Hood Caraca, é a monópola do infinito Isso é incrível, Davi Eu não tô acreditando que você conseguiu É, então vai lá na minha base pra você também conseguir Agora eu sou o Hollywood Robin Hood? É, é, Hollywood Não, Robin Hood Eu tô invadindo aqui, eu tô chegando Nossa, eu tentei pular e invadi por cima, mas não deu Eu vou chegar voando aqui, vou pegar a monópola do infinito também Você agora vai ter a monópola do infinito Nossa, isso aqui vai ser muito louco agora Agora eu quero ver aquele carinho aparecer Que ele vai tomar só um na cara, seu ator Isso aqui é só uma luva de ouro Não é a monópola do infinito, não Fui tapeado? Eu não acredito Eu também fui Eu acho que a gente foi tapeado mesmo, Robin Hood Eu não acredito Mas pelo menos eu tenho o arco do Hollywood Arco do Robin Hood, me respeita, rapaz Ah, desculpa, é Robin Hood Hollywood, Hollywood é você Eu não sou Hollywood Na verdade, eu nem sou de lá, mas tudo bem Agora minha próxima arma custa 20 mil 20 mil? Isso é muito pouco pra mim Eu acabei de gastar 20 mil pra fazer só a parede da parte de cima da minha base Ah, eu acho que eu já sei Eu vou ficar brigando com esse cara que estava brigando com a gente Eu vou pegar o poder do Homem-Formiga É, eu vou dar uma na cara dele com essa minha mão Uou, essa mão, Robin Ele joga pra muito longe, cara Eu vou testar ela agora, eu vou testar ela agora O Homem-Formiga ainda não tem poderes, então toma Nossa, cadê você? Cadê você? É um cara que te dá um tapão na cara Eita, eu joguei o carinha da base do Homem-Formiga pra longe Essa mão é incrível Eu tô indo aí, você vai ver Vamos fazer briga de mão? Eu deixei as minhas aranhas pra cá e agora eu tô saindo Que briga de mão o que, rapaz? Tá louco? Ah, tá bom Tudo bem, então calma aí Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou arrumar uma briga aqui com alguém Só que vai ser a briga da mão Eu sou o Homem-Aranha mais forte da história Eu posso voar Tenho visão, raio laser Eu tenho sabre de luz Eu tenho minha espada aranha Uma moto, um arco de ouro E também uma luva de ouro especial Eu também sou o melhor homem de ferro do mundo da história Sabe por quê? Eu tenho uma lança missa Eu tenho um poderzinho aqui Eu tenho a teia Eu também tenho o raio laser Eu tenho a capa Eu tenho a moto Eu tenho o braço de ouro E eu tenho o arco do Hollywood E agora eu ganhei a super velocidade Eu acho que eu desbloqueei tudo o que era possível Aqui na base do Homem-Aranha O que falta pra você ser o melhor herói de todos É a super velocidade Vai na minha base É sério? A super velocidade? Então finalmente... O que foi? Eu perdi tudo Eu fui entrar na sua base E acabei perdendo todos os poderes que eu tinha Agora eu vou ter que conquistar tudo de novo Eu vou ter que roubar o Superman Vou ter que roubar a todos Ah, eu não acredito nisso E parece que a base do Superman agora tá super protegida hein Davi Vou precisar da sua ajuda pra invadir aquela base Pode contar comigo Eu já peguei aqui meus poderes iniciais de aranha Vou colocar a minha roupa Ah, vem! Esse cara pegou o meu poder de Homem de Ferro O quê? Aquele Superman? O nosso maior inimigo? Sim, toma! Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar Eu acho que não tem como invadir a base dele mais Mesmo assim eu vou tentar Eu tô chegando Vem aqui na minha base Dá uma briga imensa Todo mundo Um versus o outro Eu tô aqui Eu tô aqui Eu cheguei Tô indo pra base dele E eu acho que não dá pra invadir mais a base dele Davi Ele fechou tudo Vem aqui na minha base Olha só aqui a briga acontecendo Tá, eu tô chegando Eu tô chegando Eu vou dar um tapão na cara dele Toma! Dá um tapa na cara com a luva É Agora cadê o arco do Hollywood? Aí eu tô com o arco do Hollywood Vamos acabar com ele, Robin Ele ainda tá vivo? Ele ainda tá vivo Ele tá usando a mão de voar Que eu ganhei agora Vem aqui ajudar Tô batendo nele Tô batendo muito Consegui Isso é pra ele aprender Nunca mais entrar na minha base Caraca E eu virei o Homem de Ferro Só que mesmo a gente acabando com ele Não conseguimos os poderes dele E não vamos conseguir Já que a base dele tá fechada Calma aí Já que você me ajudou Você vai merecer Essa mão aqui Que faz você voar A mão do Homem de Ferro Ela me faz voar? Não essa luva aqui de ouro Essa aí Não é possível Eu posso voar mesmo? Sim É só você segurar aqui E eu Uou Está voando Caraca Que loucura É melhor do que A capa do Superman É muito mais rápido É E você percebe Que tem uma energia aqui Só que essa energia Demora muito Pra descarregar Eu vou continuar A construção aqui E agora Eu vou finalizar A minha base De Homem-Aranha Só que como Homem de Ferro E você Como é que tá lá? Tá terminando? Sim Eu peguei a sua super velocidade E você não se importa, né? Não Pode pegar a super velocidade Eu mesmo me esqueci Da minha super velocidade Vou pegá-la agora Nossa Agora eu tô mais rápido Que o Flash É mais rápido Que o Flash Eu acho que você já está exagerando Porque o Flash já sabe Fazer até um tornado Ele pode parar um tornado Se ele quiser Fazer um tornado O Flash realmente é incrível Mas a gente ainda não tem O poder do Homem-Formiga A gente devia ter A gente esqueceu A gente é muito bobo Calma Eu já sei Eu vou invadir aqui A base do Homem-Formiga Agora Vou usar a minha teia E tô subindo É, aqui Calma Eu tô subindo Vamos lá Eu consigo Eu consigo Peguei, peguei O poder do Homem-Formiga Deixa eu ver Eu tô tomando alguma coisa Tô ficando pequeno Pequeno? Eu nunca vi pequeno É pequeno Caraca Olha, ele liberou Outro poder pra gente Deixa eu ver Esse poder aqui Eu vou ficar pequeno Eu fiquei pequeno Cuidado, cuidado Carinha do Laser É, vamos acabar com ele É isso mesmo Pode deixar comigo Com a minha espada-aranha Eu consigo tudo Vamos lá, Robin Ainda tem esse cara aqui Nossa, tá rolando A maior treta do mundo É o maior vilão de todos Acaba com ele Consegui É isso aí, Davi Deu certo Mas agora Eu vou dar o fora dessa base É, mas olha só Eu pequenininho Com a capa do Superman Eu tô voltando Pra minha base de Homem-Aranha Que ela vai ser finalizada Agora, Davi Depois de tanto esforço Depois de tantos poderes E aventuras Eu vou finalizar Sério? Eu não acredito Que esse momento Chegou agora Chegou Mas eu não tô conseguindo Nem comprar Ainda não foi o final Ainda tem muita coisa Pelo que parece Isso é impossível É sério Eu já comprei O muro mais alto de todos Mas ainda não acabou Você não sabe O que eu ganhei O que você ganhou? Eu ganhei O arco De um deus É o arco Do Hollywood Está melhorado Para Para de falar Do arco do Hollywood Isso não é legal Davi Será que Se eu ficar Pequenininho Com o poder do Homem-Formiga Eu vou conseguir Invadir uma base Passando por baixo Do laser Verdade Agora eu tô Super pequenininho Eu tomei Essa poção De novo Será que Eu vou conseguir Passar? Eu não tô conseguindo Mais tomar Essa poção Para ficar pequeno Nem eu E agora Olha eu tomei Mas eu não consigo Ficar tão pequeno Quanto você Nossa Olha só A fumação Tá saindo de Bem pequenininho Agora sim Eu tô pequenininho Davi Eu vou tentar Passar pelo laser Da sua base Ah Tenho certeza disso Cara Eu acho que não vai dar Calma aí Calma aí Eu vou tentar Deixa eu ver Será Não Não vai dar Olha só Eu ainda sou do tamanho do laser É você ainda do tamanho do laser Não vai dar Eu achei que iria funcionar Ia ser o poder mais apelão de todos Se desse certo Então vem aqui na minha base Rapidinho Robin vem aqui Eu quero te mostrar uma coisa E o que é Davi? Entra logo Antes que alguém vem Tudo bem Tudo bem Agora tem um teto aqui Tá tudo certo Eu só preciso colocar luzes E eu acho que vai ser o final Robin vem aqui na minha base Com a capa do Superman Pra você vir mais rápido Porque eu já fechei a minha porta Caraca O Superman tá aqui O nosso maior vilão Eu tô chegando aí Pra te ajudar Eu tô com o arco do Robin Hood Agora eu aceitei a palavra Ele tá preso aqui Davi Ele tá preso na minha base Eu vou entrar aí Eu vou dar um tapão na cara dele Calma aí Ele não tá preso coisa nenhuma Ele pode voar Ah tá preso sim Porque eu fiz o teto E eu tenho super velocidade Rápido Davi Ele não pode sair Eu ativei o laser Ah tudo bem Agora eu vou pegar a super velocidade Agora eu vou acabar com ele Cadê ele? Ele se matou Davi Ele preferiu se matar Que cara orgulhoso Orgulhoso? Eu acho que é muito noob hein Noob mesmo Coloquei as luzes E tá finalizada A base do Homem-Aranha Com todos os super poderes Ganhei muitos poderes Até mesmo de outros heróis Foram muitas aventuras Mas eu consegui Base do Homem-Aranha Finalizada Nossa você conseguiu Agora é a minha hora De finalizar a minha base Eu vou continuar a te ajudar Vamos Davi É isso aí É isso aí É isso aí Tchau 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 Tchau